Bom dia Brasil, bom dia chique chique, Xandinho da Unção mais bobado, youtuber da região está aqui. Gente, eu quero falar pra vocês, vocês que querem contratar o Xandinho da Unção passando essa quarentona dos infernos, só você falar comigo que minha advogada, eu tenho uma advogada, claro que cuida dos meus negócios, ela vai bater o contrato e você vai fechar aquele cachê com o Xandinho da Unção. Então eu já quero agradecer o carinho de todos vocês, a Erika ela falou assim, olha o colégio César Zama, diz que a Vitória foi a minha aluna aqui no colégio, né? Então Vitória meu amor, um beijo no Xandinho, quero mandar um abraço para Clemilton, Clemilton Gédicon Ferreira, obrigado pelo carinho, quero mandar um abraço para o Rony Peterson, gente, ele morou aqui em Xixique, porém ele mora hoje lá na cidade de Madri, na Espanha, um dia Xandinho da Unção vai estar aí, tá bom meu amor? Ô Glória! É, mandar um abraço para Nilson Paulista, Magia Luar, Tânica, minha querida, bom dia Brasil, São Paulo, Valera Cavalcante, Jair Bispo, Cristina Oliveira, vamos lá gente, já vamos começar, mandar uns beijos para todo mundo. A fila até enorme aqui da lotérica, a gente começa daqui ó, começa daqui dessa ponta, ela ali é a última, não sei que hora que ela vai ser atendida aqui na lotérica, eu quero mandar um beijo para Cristina Oliveira, Letícia Li, Patrick Silva, Jutaí Ribeiro, Luana Silva, Eduardo Queiroz, um beijo gente para todos vocês, sejam todos bem-vindos, vocês que estão inscritos no meu canal, o Paul está na fila aqui, eu não sei que hora que chegou, né? Xandinho, o senhor da academia, mas eu quero agradecer, compartilha os vídeos aí, você vai matar a saudade, essa rua aqui é a Rosa Baraú, né? Viu gente? Manda um abraço para Luana Silva, Eduardo Queiroz, Tauan Uem, Rafaela Munes, Elielso Souza, Lua Maria, e dá-lhe fila aqui na lotérica, meu filho. Tá gostando? Eu que não pego essa filha, daqui a pouco eu vou contar a história das minhas duas namoradas que eu tive de uma vez lá em São Paulo. Quero mandar um abraço e estou continuando para Elielso Souza, eu falei, né? Regina Pereira, Raquel Lopes e a Valéria Cavalcante e Nilson Paulo, Paulista. Obrigado pelo carinho, aí o que acontece? A pessoa pega aquela filona toda para chegar aqui onde a minha amiga trabalha na lotérica, sorte é aqui, viu? A sorte é aqui mesmo, em nome de Jesus. Então vamos para mais um vídeo para não ficar muito comprido. Gente, pois bem, eu te contei lá que eu tive a namorada mais rica lá na minha rua, né? Xandinho da Unção, então agora eu vou contar a história. Oi, querido. Ou então eu vou contar a história. Oi, querido. Ó, José. Ah, quero mandar um beijo para todos os meus alunos também, que eles gostam dos meus vídeos, né? Eu como YouTube da cidade, dos colégios onde tudo eu passei, ou seja, no Senhor do Bom Fim, passei, dei aula no Alip Castelo Branco, dei aula no César Zama, dei aula onde mais? Eu dei aula no Esdras Rocha, colégio São José e Nova Iguira. Bom dia, querida. Tudo bom? Ai, mandar um beijo também, que eu estou muito saudável dos meus alunos lá no colégio. É, Damás Gonzaga de Sena, em Boa Vista, encontrei a mãe da aluna da Caça. Tudo bom, querida. É, meu amor, meu amor. É assim, só beija-me agora. Parabéns, você é vovó, né? Tá no hospital, vou pegar agora. Vai, vai ser alta agora. Caça, meu amor, meus parabéns, você é mamãe. Ela é minha aluna lá do primeiro, é, do primeiro ano. Do oitavo, não, do nono ano. Caça, felicidade, que Deus possa abençoar tua filhinha. Parabéns a toda a família, eu acredito que essa criança vai trazer muita alegria pra tua família. Parabéns, viu? Deus abençoe, tá? Bom dia, querida. É isso aí, tá vendo? Aleluia. Depois, amor, e depois. A indaga já começou logo de manhã. Ai, esse povo quer se aparecer, quer ter um minuto de fama, né, meu amor? E quem é mais famoso aqui, chique, chique, além de Jesus, sou eu, né, meu filho? Então, gente, quero te falar logo pra vocês, entrar antes da história, que, assim, é... Mulher fofoqueira é feia. Imagine homem, crente, tem cargo na igreja, fofoqueiro. Minha filha, eu tô por dentro de tudo. Eu quero te falar uma coisa. Pode falar o que vocês quiserem da minha vida. Meu negócio é com Deus. Por você, nunca me deu um prato de comida, eu nunca fui na tua casa pedir um prato de comida. Não, meu amor, entendeu? Quem me sustenta, eu trabalho, eu pago minhas contas, entendeu? Pode falar o que você quiser do Xandinho, da Unção, entendeu? Amém, Vaz? Foi dado o recado. Gostou? Amém. Se não gostou, se saia. Porque um não vai fazer a diferença. Mas fique pra você curiar a minha vida, né, meu dia a dia, minha filha. Porque aqui o povo da cidade, assim, gosta de curiar, gosta de cuidar da vida alheia, né? Mas é que se faz, é que se faz. Pois bem, Brasil. Pois bem. Ai, adoro quando essas pessoas, gente, né, gostam de cuidar. E quanto mais cuidam da minha vida, é porque tá lembrando de mim, meu amor. Ô, Glória. Então, eu já tô chegando aqui no contorno. Então, eu já quero falar. É, ó o contorno aqui, gente. O pescador tá ali e o Xandinho agora vai andar aqui no calçadão. No calçadão aqui da BR. Então, o que acontece? Quando eu tava em São Paulo, todo mundo sabe que eu morava lá na favela. Eu tô muito orgulho da onde, da minha, da minha origem, você tá entendendo? Primeiro eu saí daqui da roça. Meus pais eram pescadores, agricultores. Aí, depois, nós fomos pra São Paulo. Nisso que foi pra São Paulo, então, minha linha comprou, então, já, uma casa na favela. E lá, a casa na favela era de barraco. Porém, gente, eu morava do lado de duas... Olha que eu vou falar. Oi, querendo. Bom dia, faço. Oi, tem que pagar o cacheto, Xandinho, amor. É o posto de gasolina, gente. Tem que pagar. Ah, eu não faço mais divulgação de graça. Acabou, tô muito famoso, né? Quero mandar um beijo, então, lá pra Espanha, pra... Pra Itália, pra França, Estados Unidos. Muito obrigado, se inscreve no canal. Pois bem, falando. Aí, eu tinha lá uma vizinha. Esta vizinha tinha duas filhas. Aí, o que aconteceu? Vocês sabem que depois que eu terminei com o meu relacionamento lá com a menina mais rica da cidade, Então, aí, eu morava do lado de umas vizinhas... Da vizinha, essa vizinha tinha duas filhas, mulher. Eu acredito que uma tinha uma... Uns 15 anos... É, uns 15. E a outra, acho que já tava na fase dos... 17. E acho que eu também já tinha 17 também. Aí, o que aconteceu? Aí, me chamaram as duas, as duas irmãs. Aí, me chamou. Aí, falou assim, Ai, vamos brincar de casinha? Ah, fia. Olha, se você já brincou de casinha com as tuas primas, com as tuas colegas, imagine aí nessa casinha. E eu queria... Então, eu falei assim, ah, tá bom. Aí, uma delas falava assim, uma mais velha, falou, Eu vou ser a mamãe, a nova... Eu vou ser a irmã da mamãe e eu, Xandinho, papai, claro, né, meu amor? Papai é a cabeça da casa, né? Papai, então, trabalha pra sustentar a família. Pois bem, aí, nós estamos lá brincando, aí arrumamos lá as panelinhas, né, tal. E a mãe dela dormindo, vai ver. Ai, gente do céu. Oi, querido. Ai, gente do céu. Então, aí, o que aconteceu? Aí, né, papai chega do trabalho todo cansado, aí papai tem que, né, tomar um banhozinho, né? Aí a mulher já tem que esperar o papai, já tudo bonitinho, toda perfumada, né, já que cuida da casa. E aí, menino do céu... E papai namora, né, com a mamãe. Oi, querido. Professor Gustavo, meu querido. Te amo, professor Gustavo. Trabalha comigo. Muito gente boa. Ai, ali tem um monte de limão, um monte de manga. Um dia eu vou pedir pro meu amigo pra eu pegar limão ali. Ah, pois vai. Ó, gente. Pra vocês matarem a saudade. Xandinho da Unção tá agora aqui na BR. Ai, tô fazendo uma caminhajão, deitando na academia. Aí, pois bem. Aí, papai. Papai, então... Quer o quê? Namorar, filha. Menino. Ai, Jesus. Vou contar esse negócio pra... Ah, pois bem. Vamos falar logo. Vai sem enrolação mais. Aí... Aí eu falei assim pra mamãe, né, pra menina lá mais velha. Papai quer namorar. E aí... A mãe dela dormindo. Falei, não vamos fazer barulho. Não vamos fazer barulho. Tudo caladinho, viu? É tudo no comic-cat, filha. Você já brincou de papai e mamãe? Você vai lembrar dessas brincadeiras na sua adolescência. Oi, querendo. Depois, amor. E tô falando aqui a história, senão vai ficar muito comprido. Aqui já é a rodoviária. Ó, gente. A rodoviária está lacrada aqui na BR. Eu vou ver se eu mostro alguma coisa lá pra cima. Depois eu passo aí, filho. E aí... Menina... Papai, então... Vai namorar. Menina do céu. Eu não sabia. Eu não sabia que aquela menina era pura. Ou seja... Ela era fixe. Ai, menina. Eu tô lá namorando com ela. Aí ela começou a falar umas coisas lá no momento do... Vamos ver? Você sabe do vamos ver, né? Ai, meu Deus. Eu falei... Ai, que trabalho que essa mamãe me dá, gente. Ai, que trabalho que essa mamãe me dá. Né? Trabalho o dia todo. E papai quer namorar. E não consigo namorar com essa mamãe. Menina, mas homem tem sua estratégia. Aí eu comecei... Ai, meu amor. Ai, minha querida. Eu te amo. Aquela... Todo no mentira. Tudo mentira. Porque homem, quando quer conquistar alguma coisa, é bem assim, né? Fazer tudo. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Né? Eu te quero. É tudo mentira. Quando um homem quer alguma coisa, meu filho. Fica ali igual o rubu em cima. Igual a carniça. Quando dá o bote. Quando consegue a coisa. Ó, voa pra outro cano. Aí, pois bem. Aí... Ai, Jesus. Ai. Aí chegou, então. A irmã da mamãe. Aí a irmã da mamãe, Biancinha. Eu também quero. Eu também quero. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu cheguei. Chorei de... Ai, meu Deus. Amém. Oi, querido. O neguinho mora nas Pedrinhas. Mototáxi. Trabalhou comigo. Ah, pois bem. Já volto, gente. Né? Não. Vou falar logo. Aí a irmã da mamãe. Eu quero namorar. Eu quero namorar. Porque a outra já... Eu... Prou. Né? E aí... Ai, menina. A outra mais nova. A irmã da mamãe. Nós na casinha. Brincando, né? Aí eu falei. Ai, papai também tá com uma... Oi, queridos. Um abraço. Ah. O papai já tava saciado. Tinha comido a carne nova, né? O filé de primeira, né? Então o Xandinho vai comer a outra carne, minha filha. Então o que que a outra eu quero? Eu quero. Eu quero. Eu falei. Você quer o quê, menina? Ela acha que eu também quero. Porque... Falei. Você quer? Venha que eu vou te dar agora. E aí eu fui lá com a menina mais novinha, sabe? Gente, tal. Etcetera. E aí depois eu fiquei com medo, né? Falei. Vai com essa menina engravidada. Oi, querido. Ai, meu Deus. Então eu fiquei com duas. Duas logo de uma vez, meu filho. Foi duas logo de uma vez que eu fiquei brincando de casinha, de papai e de mamãe e de irmãzinha. Quem é que nunca brincou de papai e mamãe? Quem nunca brincou, hein? Eu brincava mesmo, meu filho. E manhinha falava bem assim. Menino, você tava onde? Falei. Ah, mãe. Eu tava ali junto com as meninas, né? Eu tava brincando de casinha. Mas a minha mãe, ela não sabia como eram essas brincadeiras de casinha. Porque antigamente o namoro da minha mãe, dizendo ela que nem pegava na mão, pegava naquela época. Só namorava, assim, pisca no olho, assim, sabe? E nós nesse tempo, nossa, agora do século XX e do século XXI, meu amor, nós já namoramos de outra forma. Já pega aqui, pega com lá, né? Aí sobe aquele fogo, né? Oi, Felipe. Tudo bom, querido? Aí, tô chegando já aqui no colégio onde eu dei aula, já fui muito rápido, tá vendo? Já fiz a caminhada. Então, foi isso que aconteceu. Você gostou do vídeo? Você dá aquele super joinha, ajuda o Xandinho, compartilha o vídeo. Quem é que nunca brincou de mamãe? De papai e mamãe? De casinha? Tá? Tô chegando aqui agora. Aqui na BR. Outra cobalho. Olha aqui, gente. Quando vocês chegarem em Chique-Chique, tem essa entrada aqui, ó. Eu amo Chique-Chique. É a entrada que vai lá pra Salvador, vai lá pra Minas, vem lá de Merecê, Feira de Santana, amor do chapéu. É por essa BR aqui, tá bom? Então, se você já gostou do vídeo, dá aquele super like, gente. Porque Xandinho é retado mesmo. Olha lá, ó. Eu amo Chique-Chique. Oh, glória!